Autopeças Casarim Mais de uma década no mercado Comércio de peças automotivas Tudo em suspensão Inclusive amortecedores recondicionados Com 6 meses de garantia Acessórios, mecânica geral Faróis e lanternas Trabalhamos com toda a linha de peças Para motores Aceitamos cartões Teleentrega gratuita Autopeças Casarim Rua Major Francisco Nunes de Souza Número 4663 Bairro Gotuso Os telefones 3028 0101 Ou 3028 9300 Precisou de peças Para o motor do seu veículo Autopeças Casarim Ligue ou faça uma visita JL Recicladora Coleta de lixo eletrônico E resíduos contaminados Você sabia que descarte incorreto É crime ambiental? Coletamos em empresas e residências Todo o lixo da parte elétrica E lixo eletrônico Também coletamos resíduos perigosos Classe 1 Entre em contato conosco E agende a coleta gratuita Para o lixo eletrônico Nossos telefones são 539 8139 4791 e 984 75 95 11 Estamos localizados na Avenida Teodoro Miller Número 234, no Fragata, Pelotas Faça a diferença no meio ambiente Descarte seu lixo eletrônico corretamente JL Recicladora Coleta de lixo eletrônico E resíduos contaminados Constru Casas Chalés personalizados Para você que tem Ou adquiriu Aquele terreno dos seus sonhos Você tem que entrar em contato conosco Nosso telefone 5333 25 0182 WhatsApp 539 9700 1234 Orçamento e projeto gratuito Atuamos em Pelotas e cidades vizinhas Nosso endereço Rua Otávio Peixoto Número 589 Fragata, Pelotas Constru Casas Chalés Personalizados Marcinaria dos Santos Fabricação de móveis finos sob medida Você que está querendo planejar móveis sob medida Para sua casa, apartamento ou empresa Você encontrou a empresa certa Entre em contato conosco Para fazermos um orçamento Que certamente vai lhe agradar Você vai se surpreender com a qualidade E acabamento dos nossos móveis Nosso telefone 539 9954 6502 Nosso WhatsApp 539 84 36 45 49 Marcenaria dos Santos Fabricação de móveis finos sob medida Móveis de alto padrão Autopeças Casarim Mais de uma década no mercado Comércio de peças automotivas Tudo em suspensão Inclusive amortecedores recondicionados Com 6 meses de garantia Acessórios, mecânica geral Faróis e lanternas Trabalhamos com toda a linha de peças para motores Aceitamos cartões Teleentrega gratuita Autopeças Casarim Rua Major Francisco Nunes de Souza Número 4663 Bairro Gotuso Os telefones 30 28 0101 Ou 30 28 9300 Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim Ligue ou faça uma visita JL Recicladora Coleta de lixo eletrônico e resíduos contaminados Você sabia que descarte incorreto é crime ambiental? Coletamos em empresas e residências todo o lixo da parte elétrica e lixo eletrônico Também coletamos resíduos perigosos classe 1 Entre em contato conosco e agende a coleta gratuita para o lixo eletrônico Nossos telefones são 53981394791 e 984759511 Estamos localizados na Avenida Teodoro Miller, número 234, no Fragata, Pelotas Faça a diferença no meio ambiente Descarte seu lixo eletrônico corretamente JL Recicladora Coleta de lixo eletrônico e resíduos contaminados Construcasas, chalés personalizados Para você que tem ou adquiriu aquele terreno dos seus sonhos Você tem que entrar em contato conosco Nosso telefone 53 33 25 0182 WhatsApp 53 9 9700 12 34 Orçamento e projeto gratuito Atuamos em Pelotas e cidades vizinhas Nosso endereço Rua Otávio Peixoto, número 589, Fragata, Pelotas Construcasas, chalés personalizados Marcinaria dos Santos Fabricação de móveis finos sob medida Você que está querendo planejar móveis sob medida Para sua casa, apartamento ou empresa Você encontrou a empresa certa Entre em contato conosco Para fazermos um orçamento que certamente vai lhe agradar Você vai se surpreender com a qualidade e acabamento dos nossos móveis Nosso telefone 539 99 54 6502 Nosso WhatsApp 539 84 36 45 49 Marcenaria dos Santos Fabricação de móveis finos sob medida Móveis de alto padrão Muito bem, muito boa tarde A Zona Sul, Norte Sul Muito boa tarde A Zona Sul, Norte E Leste e Oeste Está bem? Então está aí Começando aqui mais uma edição Do seu nosso programa Alerta Local E vamos até Leva para lá, tá? Se não, vou deixar que tu pega, tá? Muito bem, então Vamos até as 3 horas da tarde E hoje temos aqui De sorteio Já vou antecipar as pessoas Porque eu tenho que atender aqui O meu bruxo, aqui O meu amigão Cássio Cus Que já está acessando aqui Os resultados De todas as séries Dos campeonatos aqui E eu vou divulgar Já, já, tá? Cássio Cus Muito obrigado Mais uma vez pela atenção, tá? Está aqui, então Os resultados Mas, então Dizendo que 3307-4118 Você vai ligar e participar Ao vivo aqui, tá? Ao vivo Tá? 3307-4118 Já está posto aqui O rufo O telefone Também Não esquecendo que Queremos alertar A toda Toda comunidade A população Que tenha No dia Nessa tarde de hoje Muito cuidado Perante ao trânsito, tá? Tá, senhoras e senhores Muito cuidado No trânsito Você que está Está nos acompanhando Já vai sair Vai pegar o seu carro Está esperando o Uber Está esperando o Andres Mas ter todos 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 Muitos cuidados Perante ao trânsito Que hoje As ruas Está tudo Uma umidade intensa Onde Alguns motoristas Às vezes estão atentos E outros não Freio O veículo O veículo Se vem E o atropelamento É garantido Bom Temos aqui Três quilos De Está aqui A Casa de Carnes Azambuja Propietária Luís Moraes Azambuja Três quilos De filé de peixe Vamos sortear hoje Será que está Está nos acompanhando O Denilton O feirante O Denilton Todos os feirantes Todos os grupos Alguns que estão nos acompanhando Boas vibrações E boa semana Bons negócios Está em especial O Denilton Da Banca do Ari E mais o Beto Dinamite Da Vila Gotuso Beto Dinamite Que foi atleta Do São Geraldo É Hoje eu estive Na Banca do Denilton Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Que beleza Beto Dinamite Está aí Do São Geraldo Bom Vamos então aos resultados Aqui Que o Cássio Está nos informando Aqui Vamos começar Pela divisão De acesso Passo Fundo Zero Zero Avenida Esportivo Um Zero E Lajadense Olha só Então a vantagem Olha esse Passo Fundo Aí Ele joga melhor É fora de casa Eu não sei É um assino Que tem essa equipe Com o Pelotas Lá foi um a um E aqui Ganharam os pênaltis Então agora tem Tem o primeiro O segundo jogo O jogo de ida Que é Passo Fundo Aí vai ser Avenida E Passo Fundo Tá E o outro jogo Vai ser Lajadense Esportivo Sendo que o empate Serve para o Esportivo O Esportivo É com meio passo dado Para voltar A divisão De acesso A primeira divisão Cássio Luiz Curso Tá aqui Teixeirona Rio Pardense Um Um Harmonia Garibaldi Zero Um Gramadense Vamos ver aqui É Paraí Tá É Monçol Um Quatro Zero Mar Alto Pô tem cada nome De equipe Aqui Que Deus do céu É P.R.S. 1 3 Sapucaense Sapucaense é conhecida Bagé Rio Grandense De Rio Grande Não foi realizado Foi ajado Porque a Pedra Moura Estava sem alvará O que que é isso Rio Grande 1 Zero Farroupilha O Farroupilha Isso aí foi um desastre O Farroupilha Entrou em campo Com nove atletas Em condições de jogo Que horror O que será que houve Aí tá aqui O Cássio colocou aqui Farroupilha É Rio Grande 1 Zero Farroupilha Jogo Só nove jogadores Só tinha nove inscrições No BID Que barulho Olha Esse jogo aqui Rio Grande Farroupilha Sabe o que é Que é que está presente lá O trem O grande trem Mas o espírito dele Ele estava por lá Claro que sim As duas equipes Que ele tinha simpatia Até pelo São Paulo Rurandense Tem simpatia Rurandense Ele ia fazer aquele foco ali Pelotas Rio Grande Então Vamos em frente aqui Tem um resultado aqui Tem Tem É Então tá Foi esses aqui São esses aqui Os resultados Tá E aí gente Vamos ligando Como é que é Tem que compartilhar Pela live Birinha Tá O Vander Cardoso O Vander Cardoso Também está nos acompanhando Boas vibrações Para você Vander Cardoso Parece que ele está Retornando aqui Para a emissora Meu tempo Dá para te levantar Aqui um pouquinho Se for possível Se for possível Vander Cardoso Está nos acompanhando Uma boa semana Para você Ficou por aqui Os resultados Sumiu Não tem mais nada Tá Onde é que está o Vander Cardoso Que lancei a vista Ali Estava aqui Tá Mas eu acho que ele saiu Tá Ele saiu Mas eu já estou Cumprimentando ele Tá Agora que vem Mais gente aqui Se Deus quiser Tá Então Gente Vamos então Vamos compartilhar Pela live Não é isso Birinha Vamos compartilhar É só isso aí Só compartilhar Pela live Oi Só compartilhar Live Mandando seu nome Para cá Para você Ganhar aqui Entrar no sorteio De 3 kg De filé de peixe Esse 3 kg De filé de peixe A tele entrega Da Casa de Carnes Na Zambuja Vai levar Até o seu bairro A sua rua Onde você mora Na sua casa Tá E o ganhador Eu vou pegar O número Do celular Da pessoa ganhadora E esse sorteio Que a gente realiza Bem no termo Da edição Quando estão faltando 7, 8 minutos Para o termo Da edição Nós realizamos O sorteio Tá Hoje é 3 kg De filé de peixe Oferecimento Da Casa de Carnes A Zambuja Tá 3 kg De filé de peixe Compartilha aqui Mandando O seu nomezinho Completo Aqui para a live Tá Eu vou esperar Ou pode também Ligar 33 07 41 18 Meu Deus do céu Olha aqui Eu quero Eu quero Cumprimentar O pessoal Que tem Uns tem barcos Outros tem navio Navio não Lancha Confundi Pessoal que tem Lancha Barco Canoazinha Ali nas proximidades Do Arroio Fragata Bem nas proximidades Do Arroio Fragata E Consulate Dambi Consulate Tá Ali porque tem O Arroio Fragata Ele vai longe Parece que se não me falha A memória Vai até o Arroio Moreira Ele se vai Depois tem ali Próximo Nas proximidades Do Do extremo sul Para a gente Sempre o extremo sul Tá Ali já é outro Já vai O segmento Mas o popular O Arroio Fragata É aqui que faz Ligação Capão do Leão Claro que o outro Também faz ligação Capão do Leão Com Pelotas Mas o mais popular Mesmo O mais tradicional É o que faz Mediação ali Com Adambi Consulate E Pelotas Aqui Capão do Leão E Pelotas Pelotas Capão do Leão E aí na semana Parece que não me falha A memória Foi quarta-feira passada Cássio Cursos Ah tá Vou botar aqui Vou botar aqui Coloca aqui Clair Luiz Brian Ian Sandrini Tá Tá bom Vamos colocar aqui Tá Vamos colocar aqui Clair Cursos Eu já concluo Já concluo aqui O assunto Cássio Cursos Cássio Cursos E Luiz Brian E Henry Sandrini Luiz 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 Tô meio lento Hoje Luiz Brian E Henry Sandrini Henry Sandrini E o seu Luiz Luiz Cursos Vamos lá Bom, tá aqui Denilton Banca do Ari Tá aqui conosco Vou botar o Ari aqui É no sorteio Dos três quilos De filé de peixe Então Eu já comuniquei aqui A produção Parece que ele vai providenciar Um kit De feirando Aqui, ó Denilton Referente Aqui, ó Tá, então tá Vamos ver aqui Vamos ver aqui Boa tarde Banca do Ari Que todas as Segunda Quarta Sexta Não, todas as Segundas Aqui na Avenida Duque de Caxias A Banca do Ari Com atendimento Denilton Na Quarta Na Princesa Isabel A Rua do Campo do Brasil Tá A Rua do Bento Freitas E no sábado No sábado Na Bento Gonçalves Tá bem Então Aí diz assim, ó Banca do Ari Boa tarde Referente A poda Segundo o meio ambiente Me passou Que era Paisagismo Na cidade O desmatamento Dos eucaliptos Na Duque Mesmo derrubando Os ninhos Das caturritas Que há Que há No local Me perguntou Semana que vem Se permitir Vou fazer Um kit Da feira Para Ah, tá Não, não, tá Já estamos combinados Aqui Com a produção E com você Tá, Daniel Tudo contigo Tá Tudo com você Tá bem, meu irmão Boa semana E bons negócios Vou repetir isso aqui Também Olha que eu presto Bem atenção Isso aqui é muito importante A respeito das árvores Da Avenida de Caxias Tá Referente a poda Segundo o meio ambiente Me passou Que era Paisagismo Da cidade O desmatamento Dos eucaliptos Da Duque Mesmo derrubando Os ninhos Das caturritas Que há no local Me perguntou Ver mais Tá, ver mais Tá É Daniel, o tamanho Doria referente A poda É paisagismo Ou crime ambiental Pois é Pois é, Daniel A gente Fez muito pedido Aqui Para eles Até cortar Muitos eucaliptos Antigos Corte O corte Mas também Tem esse problema Do ninho Das cocota Né, velho É Eu gosto muito De cocotinha Caturrita E isso aí A gente não Não, não, não Leu Esse artigo Aí A respeito Dos ninho Realmente Tem bastante Ninho de cocota Quando eu passo Pela pista Eu observo E não são poucos Aqueles baitas ninho E ali tem a temporada Do filhote Da cocota Isso aí Então É Praticamente Um pássaro Quase Que em extinção Já é cocota Gente Não é verdade Eu queria saber Se alguém sabe A cocota É parente do papagaio O papagaio É parente da cocota Denilto Banca do Ari Sim Tem que ser Cortar Mas existe a poda E a Certo Desvastação Total Muito bem Muito bem É muito inteligente Esse Denilto Banca do Ari É inteligente Esse é intelectual Olha o que ele colocou Sim Tem que se cortar Mas existe a poda E a devastação Total Aí Está perfeito Está certo Até a gente pediu Foi o que eles fizeram Ali A devastação Total Na frente do cemitério Econemo São Francisco de Paula Abriu um clarão Ali Quando você que está nos assistindo Observe Vem para você ver Bem na frente Toda a área Ali da frente Do cemitério Econemo São Francisco de Paula E Até 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 Eu conheço Alguns diretores Funcionários Ali Do Departamento Pessoal Ali Do Econemo São Francisco de Paula Na época De finado Eu vou ali pegar nota Para divulgar Para aqui Sempre fui bem recebido E aí Eles Me viram Eu passando Por ali O horário Desse proximidade Meio dia Aí o pessoal do departamento Ficaram sabendo Que a gente pediu Para fazer Aquela Aquela Aquele clarão Ali Fomos atendidos E eles nos agradeceram Aqui todo o pessoal Da TVC Aqui A TV comunitária NET Canal 14 Então o nosso trabalho Em ação É isso aí Não Nada que venha prejudicar A, B, C ou D Tá São essas As séries Denilton Então é É isso aí É isso aí mesmo É isso aí mesmo Parece que alguns Eucaliptos Que estavam depredados Praticamente Caindo por conta própria Eles Cortaram Cortaram Olha só Tá bem aqui O pessoal Amigos de Goiás Os pessoal Os amigos de Goiás Nos acompanhando Opa Birinha Faz favor Aqui Birinha Meu técnico Faz favor Então tá É isso aí Tá Vê se dá pra atender Aqui Esse 984 Não vai sair som Tem que ligar Pra cá pra TV Tá Liga por favor O 7055 Por favor Ligue para o 3307-4118 Tá Que aí você vai conversar Comigo Aqui ao vivo Tá Faça o favor Ó Vou repetir Tá aí Tá aí na telinha Aí Tá É mais prático Não vai estourar Seus créditos Eu sei que não 3307-4118 Tá Tá bom Então olha aqui O Denilton No Banca do Arê Mais algum detalhe Tu vai me mandando Aí Completa Aí Que Tá Eu tenho que colocar O Denilton Aqui Denilton Denilton Banca do Arê Banca do Arê Pra ele concorrer Aqui também Aos 3 quilos De filé de peixe Tá Mande aí o seu nomezinho Bom Então eu tava relatando Então a respeito Da 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 ponte do Arroio Fragata Que faz ligação Capão do Leão e Pelotas Que eu pedi A muita Pedi Bastantes vezes Pedir por favor Pra essa pessoa aqui Esse irmão Essa irmã Aqui Final 7055 Pra nos ligar Pra esse telefone Que tá na tela Aqui tá Que aí Aqui Se não quebra a live Tá Tá Faz favor 7055 Aqui ó Até aqui Esse número Que tá aí na telinha Aqui ó Faz favor Tá Liga que eu vou receber Vocês no ar Aqui Todo mundo Todo mundo vai Ouvir você Conversando comigo Tá Vai ser mais viva voz Bom Então voltando Então A gente pedia Madragagem Ali no Arroio Fragata Aí na quarta-feira Eu fui lá ontem Pra constatar Ver se foi feito O que tinha me dito Aí o pessoal Que tem São proprietário De lancha Barco Caiaquezinho E o pessoal Prestei bem atenção E tá limpinho mesmo Claro que não Eles ligaram ao redor Ali da ponte Do Arroio Fragata Que abriu Um clarão De verdade Tá Porque antes Tava um pastagal Um mata Olha Um matagal Pastagal Tava de um jeito Que Não tinha condições Nenhuma E agora O pessoal Mesmo Que tem Que são proprietários Lá Desses veículos Aquáticos E foram Mesmo que se uniram Porque é por isso Que eu digo A união faz a força Porque esperamos Esperamos Pela A prefeitura Do Capão de Leão Ou a prefeitura De Pelotas Se eu ia ficar Do jeito que estava Não podia continuar Né E agora Melhorou Melhorou Atenção pessoal Você que é aposentado Aposentado Tem mulheres também Que gostam De atirar uma linha Na água Gostam de pescar Direitos Para todos Para todos os humanos Tá Então Atenção Senhoras e senhores Pode voltar Ao Arroio Fragata E ir lá Fazer a sua pescaria Não é com o interesse Pegar aquele montão De peixe Mas é Pela prática do esporte Passar tarde Domingo ali O feriado Que é um bom Uma boa opção mesmo Pode ter certeza Pode voltar lá Tá limpinho O Arroio Fragata Que beleza Isto Ô Birinha Vamos fazer o seguinte Vamos então Aos apoiadores culturais Duplo Tá bom Vamos lá E já voltamos Não saia daí Autopeças Teleentrega gratuita Autopeças Casarim Rua Major Francisco Nunes de Souza Número 4663 Bairro Gotuso Os telefones 3028-0101 Ou 3028-9300 Precisou de peças Para o motor Do seu veículo Autopeças Casarim Ligue Ou faça uma visita JL Recicladora Coleta de lixo eletrônico E resíduos contaminados Você sabia que descarte incorreto É crime ambiental? Coletamos em empresas E residências Todo o lixo Da parte elétrica E lixo eletrônico Também coletamos Resíduos perigosos Classe 1 Entre em contato conosco E agende a coleta Gratuita Para o lixo eletrônico Nossos telefones são 539-8139-4791 E 984-759511 Estamos localizados Na Avenida Teodoro Miller Número 234 No Fragata Pelotas Faça a diferença No meio ambiente Descarte seu lixo eletrônico Corretamente JL Recicladora Coleta de lixo eletrônico E resíduos contaminados Constru Casas Chalés Personalizados Para você que tem Ou adquiriu Aquele terreno Dos seus sonhos Você tem que entrar Em contato conosco Nosso telefone 53-3325-0182 WhatsApp 539-9700-1234 Orçamento e projeto gratuito Atuamos em Pelotas E cidades vizinhas Nosso endereço Rua Otávio Peixoto Número 589 Fragata Pelotas Constru Casas Chalés Personalizados Marcinaria dos Santos Fabricação de móveis finos Sob medida Você que está querendo planejar móveis sob medida para sua casa, apartamento ou empresa Você encontrou a empresa certa Entre em contato conosco para fazermos um orçamento que certamente vai lhe agradar Você vai se surpreender com a qualidade e acabamento dos nossos móveis Nosso telefone 539-9954-6502 Nosso WhatsApp 539-8436-4549 Marcenaria dos Santos Fabricação de móveis finos sob medida Móveis de alto padrão Tá, então voltamos aqui, ó Em nome de Alto Peça Casarim Com tudo, todas as linhas em óleos para lubrificar Óleos lubrificantes para lubrificar Todas as trações em automóvel Alto Peças Casarim Amortecedores recondicionados Alô, Denilto Tu está precisando aí, Denilto Boa semana, um abração para o Denilto da Banca do Arim Mas é Daiane, tá A Daiane é companheira do Denilto Que sempre atende a gente ali com a maior satisfação, tá Então estamos aqui, ó Aparece lá Denilto da Banca do Arim Lá no Alto Peça Casarim Que está em promoção lá com seis meses de garantia Os amortecedores recondicionados, hein Para ti, Denilto Para todo mundo que está nos acompanhando aí Que tem seu automóvel Não quer ir lá, não precisa ir lá mesmo Quer saber o preço Só ligar para 3028-0101 Aí vai lá só para comprar, para buscar, tá bem? Mas se informe 3028-0101 Ou 3028-9300 3028-9300 Amortecedores recondicionados em promoção com seis meses de garantia Lá você vai conhecer o proprietário O Maurício Que com aquela recepção Você pensa que ele é atendente Ele é o proprietário Com aquela simplicidade A humildade O respeito E mais a sua mãe Que também é uma das proprietárias lá do Alto Peça Casarim A dona Genesi No caixa, tá? Com aquela recepção calorosa Lá é que nos vê Vá, venha, mas volte, tá bem? Vamos então aqui Então está aí Amortecedores recondicionados Seis meses de garantia Na promoção Santos Marcenaria Santos Marcenaria do Santos Do jovem empresário Dagner Santos Contatos Com 999-54-6502 Ou 984-36-45-49 Que é sofá novinho aí Que é banco Que é cadeira Que é cama nova Tudo isso é fabricado Modelos invejáveis Lá na Marcenaria do Santos Você quer saber Fica quase que ali que é ao lado Daquele gigante supermercado Vou dar o nome aqui Do Atacadão, tá? É ali mesmo que fica Que fica A Marcenaria do Santos Tá bem, então? Deu para entender? Então está aí, então Qual que é a maior informação? Ligar, então Contatos com 999-54-6502 Ah, tá, tá Genesi Lopes Tem que botar aqui, ó Boa tarde, meu amigo Ô, Genesi Tudo bem, Genesi? Como é que vai você? Uma boa semana para você Todo seu familiar Seus amigos Estão sempre lhe rodeando, tá? Genesi Lopes Boas vibrações Será que é a Genesi Lopes Da Guabiroba? Ei, é a Genesi? A Genesi Loura? É Ela vai confirmar aqui agora Mas vou colocar aqui Para concorrer Não esqueça, hein Então vamos sortear aqui 3 kg de filé de peixe Oferecimento da casa de carnes Asambuja Proprietária Luiz Morais De Asambuja Esse filé de peixe Tá, vamos colocar aqui Esse filé de peixe Vai até a sua casa, tá? No término do programa A gente vai fazer Genesi Genesi Lopes A gente vai fazer aqui O sorteio E a entrega Vai ir direto Na sua casa Nós vamos pegar O bairro O número da sua casa O número do seu celular E o ganhador Vai ter que me... Ganhou Eu li aqui o nome do ganhador Tem que me ligar Depois no término do programa Eu vou pegar todas as informações Onde você mora E a teleentrega Da casa de carnes Asambuja Tá tudo combinado Vai levar até você Tá? Como em outras oportunidades Já ocorreu isso aí Que beleza, tá? Quem será o ganhador Ou a ganhadora? É Tá aí então Genesi Lopes Boa tarde, meu amigo Boa tarde Tudo tranquilo Estando com saúde Melhor é que está Bem de bolso Prefiro ter Boa saúde E bem pouquinho bolso Até nada, tá? A minha saúde Nossa saúde Não tem pranto Gente, vamos compartilhando Aí pela live aqui Mandando o seu nomezinho São duas horas e cinco minutinhos Tá? Olha aqui, ó Bar do Dorvalino Bar do Dorvalino No Fragata Na rua João Neves da Fontoura Aguardando por você Bem nas proximidades ali Da Vila Farroupilha A Salvador e Itapó Mas o Bar do Dorvalino Com panelas de ferro Chalera Chaleiras Toda linha de produtos rurais Coloniais Você encontra no Bar do Dorvalino Cachaça de Camacô Cachaça de Canguçu Vinho De Caçapava do Sul Tem até champanhe Tem até champanhe bem espumosa Isso você encontra Ali na João Neves da Fontoura No fundo O Bar do Moreno O Dorvalino Tá bem, gente? É lá também Será bem recebido Quando eles veem Aqui Mas volto de novo Frango assado Caetano Frango assado É churrasco Frango assado Você pensou É num lugar só Que você encontra E que tem O melhor Tempero Da Zona Sul É que nem Um refrigerante aí Um refrigerante escuro Que tem aí Já vou dizer A Coca-Cola Tá? Que ninguém descobriu A fórmula Da Coca-Cola Tá? Olha aqui Tem mais gente aqui Genesi Lopes Genesi Lopes Valadão Da Outro Ah! Tá! Ah! Que beleza Tchê! Ah! Dona Genesi Ah! Certo 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 Genesi Lopes Genesi Lopes Valadão Da Outro Peças Casarinha Ô! Dona Genesi Tudo bem? Como é que tá o pessoal aí Dona Genesi? Que beleza Rapaz Essa aqui É lá do Outro Peças Casarinha Rapaz A mãe do Maurício Que beleza Que vocês tenham Uma boa semana Tá? Genesi Lopes Olha aqui Receio Eu tava puxando aqui A notinha Que amortecedores Recondicionados Com um ano Com seis Com seis meses de garantia Tá na promoção Viu? Aí tá aqui Tá aqui Tá aqui A Genesi Lopes Lá do Outro Peças Casarinha Genesi Lopes Genesi Lopes Valadão Da Outro Peças Casarinha Muito obrigado pela atenção Tá Dona Genesi Tá Genesi E boas vendas Toda semana Hoje estamos na primeira semana Do mês de julho Tá? Bom trabalho E boas vendas Tudo de boa E pra todo o pessoal E do balcão Do Outro Peças Casarinha Especial A Dona Genesi Lopes E o Maurício Casarinha Tá? O grande Maurício Eu não encontrei o Maurício Na feira No sábado Hein? Tá Mas tá tudo bem Com ele A gente sabe Tá? Muito obrigado pela atenção A todo o pessoal Tudo bem E você meu amigo? Tudo tranquilo Genesi Lopes Tudo tranquilo Olha isso Será que ela tá no trabalho Lá na loja? Tudo bem E você meu amigo? Tá bem, tô tranquilo Graças a Deus Fico satisfeito Em ter a amizade E a confiança Dessa família Esse pessoal maravilhoso Tá bem Então É isso aí mesmo Amizade não se compra Se conquista É bem assim Tá bem Então Bom Então Nós estávamos então No Caetano Frango Assado E Churrasco Que é aqui na Ah, vou botar a Genesi Lopes Aqui pra concorrer o filé Opa Tá, já coloquei aqui Genesi Tá aqui Genesi Lopes Valadão Valadão Tá colocado Mas gente pode entrar na live Aqui Na live Compartilhar na live Aqui Mandando seu nome Pra concorrer aqui A 3 quilos De filé De peixe Tá bem Então Vai chegar até o celular Aí pela tela Entrega Tá Bem fácil Que maravilha Bom Frango assado Caetano Frango Assado Churrasco No Fragato É na Guabiroba Bem na entradinha Ali entre o colégio Lima e Silva E o shopping Guabiroba Frango a 38 Pila A unidade Viu gente Se você pegar o frango E pesar Vai passar de 2,5 kg 2 kg É garantido Porque tem 80,90% Dos estabelecimentos Vende o frango Por peso Por peso Lá no Caetano Frango Assado Churrasco Com a administração Do novo proprietário Do Caetano O filho O Ricardo O Ricardo É o único Você chega lá Na assadeira E quer aquele ali Não tem pesar Pesa Se você quiser Se você quiser Pesa empreender O que deu Em quantidade de peso Quilo e grama Que deu Ele pesa Não custa nada Porque a balança Está ali sobre o balcão Mas é por unidade 38 pila E mais é salada Salada da Marmitex Aproximadamente 500 gramas Meio quilo Por apenas 10 pilinha Vamos então Beirinha Como não tinha combinado Agora sim Um duplinho Vamos lá E já retornamos Vai mandando seu nome Pela live aqui Para concorrer Ao filézinho aqui Já pensou Já pensou Você ganhando 3 kg de filé de peixe Que bom gosto Vai mandando Seu nome Aqui pela live Vamos compartilhar Mandando seu nome Já voltamos No intervalo Vale tudo Auto peças Casarim Mais de uma década No mercado Comércio de peças Automotivas Tudo em suspensão Inclusive Amortecedores Recondicionados Com 6 meses De garantia Acessórios Mecânica geral Faróis E lanternas Trabalhamos com toda A linha de peças Para motores Aceitamos cartões Teleentrega Gratuita Auto peças Casarim Rua Major Francisco Nunes de Souza Número 4663 Bairro Gotuso Os telefones 3028 0101 Ou 3028 9300 Precisou de peças Para o motor Do seu veículo Auto peças Casarim Ligue Ou faça Uma visita JL Recicladora Coleta de lixo Eletrônico E resíduos Contaminados Você sabia Que descarte Incorreto É crime Ambiental Coletamos Em empresas E residências Todo o lixo Da parte elétrica E lixo Eletrônico Também coletamos Resíduos Perigosos Classe 1 Entre em contato Conosco E agende A coleta Gratuita Para o lixo Eletrônico Nossos telefones São 539 8139 4791 E 984 75 95 11 Estamos localizados Na avenida Teodoro Miller Número 234 No Fragata Pelotas Faça a diferença No meio ambiente Descarte Seu lixo Eletrônico Corretamente JL Recicladora Coleta De lixo Eletrônico E resíduos Contaminados Constru Casas Chalés Personalizados Para você que tem Ou adquiriu Aquele terreno Dos seus sonhos Você tem que entrar Em contato Conosco Nosso telefone 53 33 25 01 82 WhatsApp 539 9700 1234 Orçamento E projeto Gratuito Atuamos em Pelotas E cidades Vizinhas Nosso endereço Rua Otávio Peixoto Número 589 Fragata Pelotas Constru Casas Chalés Personalizados Marcinaria Dos Santos Fabricação De móveis Finos Sob medida Você que está querendo planejar móveis sob medida para sua casa, apartamento ou empresa Você encontrou a empresa certa Entre em contato conosco para fazermos um orçamento que certamente vai lhe agradar Você vai se surpreender com a qualidade e acabamento dos nossos móveis Nosso telefone 53 999 54 6502 Nosso WhatsApp 53 984 36 45 49 Marcenaria Dos Santos Fabricação De móveis Finos Sob medida Móveis De alto Padrão Auto Peças Casarim Mais de uma década no mercado Comércio de peças automotivas Tudo em suspensão Inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia Acessórios, mecânica geral, faróis e lanternas Trabalhamos com toda a linha de peças para motores Aceitamos cartões Teleentrega gratuita Auto Peças Casarim Rua Major Francisco Nunes de Souza Número 4663 Bairro Gotuso Os telefones 3028-0101 Ou 3028-9300 Precisou de peças para o motor do seu veículo? Auto Peças Casarim Ligue ou faça uma visita JL Recicladora Coleta de lixo eletrônico e resíduos contaminados Você sabia que descarte incorreto é crime ambiental? Coletamos em empresas e residências todo o lixo da parte elétrica e lixo eletrônico Também coletamos resíduos perigosos classe 1 Entre em contato conosco e agende a coleta gratuita para o lixo eletrônico Nossos telefones são 539-8139-4791 e 984-7595-11 Estamos localizados na Avenida Teodoro Miller nº 234 no Fragata, Pelotas Faça a diferença no meio ambiente Descarte seu lixo eletrônico corretamente JL Recicladora Coleta de lixo eletrônico e resíduos contaminados Constru Casas Chalés personalizados Para você que tem ou adquiriu aquele terreno dos seus sonhos Você tem que entrar em contato conosco Nosso telefone 53-33-25-01-82 WhatsApp 53-997-00-12-34 Orçamento e projeto gratuito Atuamos em Pelotas e cidades vizinhas Nosso endereço Rua Otávio Peixoto nº 589 Fragata, Pelotas Constru Casas Chalés personalizados Marcinaria dos Santos Fabricação de móveis finos sob medida Você que está querendo planejar móveis sob medida para sua casa, apartamento ou empresa Você encontrou a empresa certa Entre em contato conosco para fazermos um orçamento Que certamente vai lhe agradar Você vai se surpreender com a qualidade e acabamento dos nossos móveis Nosso telefone 53-99-954-6502 Nosso WhatsApp 53-984-364549 Marcenaria dos Santos Fabricação de móveis finos sob medida Móveis de alto padrão Bom, muito bem, então voltamos aqui, olha só Nosso público aqui está nos acompanhando de verdade Aqui, mais aqui no intervalo aqui Nos atendeu aqui a Márcia Campos da Silva Francisco Luiz Fagundes E Cleusa Pereira Gomes E em especial O grande zagueirão Presidente liberal O Tadeu Moreira Moreira Que também faz parte da imprensa Ele que faz Até aqui, olha Tadeu Moreira Moreira Faz parte do Mesa de Bar Quando tinha aquelas apresentações ao vivo Tadeu sabe tudo de cinegrafia Ele e Deus aí só sai qualidade Tadeu Moreira Moreira Nos acompanhou no zagueirão Presidente da sociedade recreativa liberal Bicampeão estadual Quase que já foi tri Mas rumo ao tri campeão estadual Campeão da cidade Campeão do fragato Inúmeras vezes perdemos as contas A sede do liberal lá é lindíssima Realização, parabenizando a turma Em nome do Tadeu Moreira Pessoal lá do liberal O Paulo Silva O Paulo Sica O mosquito Que faz os arreparos do gramado Coisa muito linda Está o campo do liberal Não perde nada para o Grêmio Atlético Farroupilha Aliás, falando em Grêmio Atlético Farroupilha O Cássio está fazendo convite aqui Domingo, agora Nicolau Fico Farroupilha e Bagé No próximo domingo Às três horas da tarde Olha aí a programação esportiva Vamos agora com todos os jogadores no BID Todos os atletas em condições Todo mundo inscrito Que já o Farroupilha A imprensa ouvida, escrita, falada e televisada Já sabe Que o Grêmio Atlético Farroupilha Jogou no último sábado Estreou Na terceirona Só que tinha Nove jogadores Aí não dá Dois a menos Mas como isso aí, futebol de campo É futebol de campo Então agora Todos os jogadores em condições No próximo domingo No Nicolau Fico Farroupilha e Bagé Às três da tarde Tá Todo mundo convidado Vamos lotar a equipe das três Brasil, Pelotas e Farroupilha O mais simpático dos três É o Farroupilha E mais o liberal Em nome do Tadeu Moreira Moreira Obrigado Tadeu É isso aí A gente tem que ser aquilo que a gente já tem que ser humilde Para tentar cair na simpatia das pessoas Viu Jair? Eu tenho pavor de pessoas Da vaioa O que é vaioa? Vaidade, arrogância, orgulho e egoísmo É a pior mentira que tem Aquela quando a gente está mentindo Para si próprio Viu Jair? Tem muito Tem muito persilinha aí Que anda de terno e gravata aí Mas deve uma vela para cada senhor Não pode passar em tal rua E o terno não é dele também Então é com a bolsa grande Cheia de papel e pano Para chamar atenção Isso aí hoje Com todo respeito aos demais As pessoas hoje Pessoas assim Vestido dessa forma As pessoas já pensam Aí veio o vigarista É um vigarista E bom papo Boa lábia Ah é Bem Bem informados Mas é o que vem acontecendo Então Não se iluda Olha aqui Eu comentava esses dias Com o meu povo Lá minha família Olha aqui Tem mais gente aqui Não Mas é Não É verdade É não Não A gente tem que Tem que ser aquilo que a gente é Não adianta tu querer Eu ando de bicicleta Eu ando de bicicleta Se o fulano anda no carro Numa Porsche Ali De 2022 Pá Felicidade Cara Felicidade Agora se anda na bicicleta Eu gosto de andar na bicicleta E talvez também Eu não tivesse condições Deixar de outras coisas De pagar muitas contas Fazer ranchinho Tem eu aqui KKK Claro Conto contigo Danilton 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 da Banca do Ari Tem eu aqui Que beleza Meu mano Ô Danilton Eu já te convidei Que eu já te pedi Quando precisar A Janessi Lopes Está nos acompanhando aqui O pessoal do Alto Pés Casarim Ô Danilton Tu faz a feira Às terças da feira A manhã tu faz Na major ali É faz sim Isso me parece que faz É o Beto Dinamite O Beto Dinamite Que é teu vizinho de banca aí Da Vila Gotusa Ele faz banca Faz feira A manhã na major Então tu convida Tu e o Beto Deixa a Daiane Reparando a banca E vai ali Danilton No Alto Pés As Casarim Dá uma 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 observada Nos acessórios Isso aí que eu estou falando aqui É recondicionadoria Amortecedores Está aqui Recondicionadoria Não Amortecedores Recondicionados Amortecedores Recondicionados Com seis meses de garantia Convida o Beto O Beto é Davi Praticamente da zona O Beto Dinamite Está 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 Danilton Então dá um pulinho ali Vai ali Pô Viu o programa Viu a propaganda Bonita Propaganda Mas lá vai Lá ver a qualidade É bom ver a propaganda Melhor ainda Lá ver a qualidade E os preços Tem que ver E o atendimento é com dois Vê Vê a mais volta Bom Mas já então Como eu dizia Tem muita Tem muitos estabelecimentos Aí Muitas lojas Com todo respeito ao CDL CDL é o organizador Da Fena Doce É o que manda CDL Essa sigla aí É o que manda No centro da cidade Não é a prefeita Não é a vereadora É o CDL Que comanda o centro Só que Tem muitas lojas aí A pessoa Não estando Com uma boa aparência Olha aqui rapaz O que o Danilton Está dizendo Banca do Arita Aqui o Danilton Já compro ali Quando precisa Continua indo Mais seguido Lá rapaz Ah então Tu diz Pô Tu diz Pessoal Aí tu diz Pô Ah então O Danilton A Genesi Lopes É a que trabalha No caixa ali E o Maurício Tu já conhece o Maurício Então está o dono O proprietário Do alto preço casarinho Está aqui Ele está dizendo Já compro lá Ah que beleza Já compro lá Já compro ali Quando precisa Ah que beleza Está bem É isso aí É isso aí A gente tem que conversar É conversando Que a gente se informa É conversando Pois então Até numa fila Se você está conversando E quando vê Fila de banco Fila não sei de que Quando vê Passa o tempo Quando vê Chegou a sua vez Porque tem muito Mão educadinho Cortando fila E também Nos lugares Muito obrigado Danilton Olha aqui Para tu e a Daiane Amanhã estão ali Na Major Ali na feira O Beto Dinamito Chama-me a feira da Major A feira da Major Beto Dinamito Mais uma vez Danilton Muito obrigado Pelos legumes Hortifruti e grangeiro Já já Aqui Amanhã sim Banca na Major A primeira esquina Rodrigues Alves Está aí então Está aí Viu a Genesi A Genesi A Genesi O Genesi O Genesi Lopes Oferece uma cenoura Eu pego Não tem vaidade Tá gente Não minta para si mesmo Eu não quero isso Não quero aquele outro Se vai no almoço No aniversário Também por outro lado Também tem as pessoas gulosas Que vão num churrasco Aí Num aniversário Olha aqui Vou ler aqui Danilton Banca do Ari Semana que vem Se nós permitir Vou fazer uma Cesta de hortifruti Para sortear No alerta local Tá Temos combinado Sim Já combinei Já combinei com a produção Aqui Está Danilton Está Sucesso Meu irmão Para a tia Daiane Nos negócios Na banca Na banca Danilton Banca do Ari Viu gente Está Então está Sucesso Então procure A banca Do Ari O pessoal da Quadra Fragata E toda a Vila Gotusa Amanhã Ali na Rua A Major Francisco Nunes de Souza Na mesma rua Do Alto Pé Do Casarinha É ali Está Bom Frango assado E churrasco É ali no Caetano Caetano Frango assado E churrasco É na Guabiroba Ali Na rua Irmão Fernando Jesus Entre o colégio Lima e Silva E o shopping Guabiroba Ali está Ali está ali o frango Por 38 pilas Sábados e domingos E feriados E mais Também tem a marmiteca Dez pilas Meio quilo de salada Por dez reais Está bem Telefone para As pessoas que estavam Me ligando aqui Pelo 1234 Me ligue pelo 3307 4118 Está Pode ser Será que tem mensagem Aqui Mirinha Está É Está 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 bem Então aqui A gente tem que dar atenção Eu dou atenção Aqui a todos Os nossos telespectadores Principalmente Esses que nos mandam Mensagem aqui A todos os telespectadores Que estão em casa Uns ligam Outros não ligam Outros estão compartilhando Com nós na live aqui Mas a gente abraça A todos eles E a todas elas Para você estar Com a sua paciência Na frente do seu televisor Esse seu televisor Pode ser na palma da mão Também Ô Mirinha Para assistir No celular Em todas as operadoras Tem que ser o app Oi Compartilhar live No facebook Compartilhar live No facebook Da tvc nova Tá Mas como é que é O app story App story TVC Pelotas RS É isso aí Pode assistir Na palma da sua mão Com o celular na mão Tá bem App story TVC Pelotas RS É isso aí É fácil Tem gente que já está aí Nessa aí Está nos acompanhando aí Não precisa Não vai pegar no sono aí Vamos até as 3 da tarde Ha 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 Que beleza Então Caetano Frangoçado do churrasco Onde é que fica Não falei Fica Ali Bem na entrada Da Guabiraba Bem Bem na entrada Aí tá Enfim ó Tocou o telefone aqui O 3307-4118 Vamos ver quem é Já volto pro Caetano Frangoçado do churrasco Alô Alô Boa tarde Tudo bem Opa Tudo bom Tudo Bueno É o Maurício do Porto Olha aí rapaz Meu amigo Maurício do Porto E não para de chover Que coisa Que coisa braba Tu não acha Maurício Tu vai falando Que eu vou anotar teu nome Tu não acha Que tem que ter cuidado No trânsito No dia de hoje Maurício Ah não Tem Tem Tá certo Vou ver se eu estou Maurício Pereira da Conceição Põe-me as mãos antes Se puder Não sei se pode Mas se puder Põe-me as mãos também Que coisa de louco Rapaz O que é isso Gente vamos ter cuidado Maurício Pereira da Conceição Não é isso Isso Tá Tô anotando aqui Já tá anotado Isso Que tu tem a sorte Do 3 kg de filé de peixe Tá bom Bom Voltamos então Então Vamos dar aqui um alerta Então aí Para as pessoas Que vão sair À tarde Ou à noite Muito cuidado No trânsito Atravessar as ruas Gente Que hoje Tá assim Quem pode mais Chorar menos Esse 1234 Depois que eu atender O Maurício Eu gostaria que essa pessoa Me ligasse Tá 3037 É que é esse Tá Tá bom Então Maurício Oi Aí no porto Tá tudo tranquilo Tá Só tem bastante Só tá cheio d'água Bastante água por aí Maurício Tem Tem bastante Pois é Chega um tempo Um período Que exagera a chuva Depois janeiro e fevereiro Todo mundo torcendo Por uma chuva Não é verdade Maurício? É Ela faz parte Não adianta A natureza A natureza é perfeita Não é isso aí Me diz uma coisa Maurício Aí na tua vizinhança Não é uma denúncia Não é uma informação As lixeiras aí O pessoal Tem lixeira aí Com mais um metro Mais ou menos de altura Coloca o lixo No chão Hã? Não Não Foi no tunel Ah tá no tunel Tá bom É bom É boa Não tem muito lixe Não tem lixeira não Mas é no tunel Mas é tonel E não se espalha lixo aí Pelas É Não, não tem lixo na rua não Não tem muito não Porque teve um Teve um período aí Há pouco tempo O pessoal tava reclamando O pessoal tava botando geladeira Lá no porto Nas dependências do porto Não, não tem Geladeira, sofá Televisor Entendeu? Eu não Não, mas tem um dia Eles passam aí pra Pra recolher Pra recolher Eles avisam no Face ali Tal dia a gente vai passar no porto aí Deixa os troços na alçada E a gente pede Sim, sim É que nem a poda das árvores Não é verdade? Você faz uma poda aí Bota na frente da sua casa aí Eles avisam Eles avisam ali E a pessoa deixa na rua Deixa na rua ali ao redor Eu não vejo muito assim Dejadrez, sofá Eu não vejo muito não Ah, graças a Deus Não é preciso Temos que ter um pouco mais de educação E consideração pra comunidade E o lixo tem Tem muito e tunel na volta Bastante tunel É Já é uma Já é uma Uma ajuda aí Já é Já é uma colaboração E O que eu tinha pra te dizer O nosso porto aí Tu Pessoal aí tá Não se vê mais falar em carnaval Aí pelo porto Não é Maurício? Não, não se fala mais Não se fala mais Tá terminando a festa popular É verdade Não se fala mais O que que tu acha de terminar esse carnaval? Hã? O que que tu acha? Qual é o teu menino de terminar esse carnaval? Ah, eu não vou muito não Não faz falta? Não faz falta Não, não Pra mim não faz falta Não faz falta Pois é Tem coisas mais úteis aí, né? Tem muito mais coisa mais útil Não, tem risco Saúde Claro Segurança Colégio Segurança Transporte Segurança Tem outras coisas mais benéficas Eu acho que a naval Pra mim não faz falta Não acho que isso Eu digo mesmo Digo mesmo Maurício Maurício Já anotei aqui teu nome aqui Muito obrigado pela tua atenção Boa semana, tá meu irmão? Comente pra ti meu velho Um abraço pra ti Tá, da mesma forma Não te esquece de mim Todas as segundas Tô sempre na tua audiência aí Tá, obrigado Valeu, valeu Valeu Do Porto, aí o Maurício Obrigado, Mirinha Tá, liberou aqui Liberou aí 3307-4118 Tá, apoia Ou mande aqui Compartilhe conosco aqui Pela live, tá? Tá chovendo? Apertou a chuva, Mirinha? Apertou a chuva lá fora, gente Ah, eu tô aqui no estúdio aqui Esse baita do estúdio aqui Um estúdio que, olha, cabe, eu acho que Quase que uma escola de samba aqui, hein? Falando, referenciando o carnaval Mirinha, então vamos mais ao duplo aqui Tá, mais gente que já compartilhar aqui com a live Pra gente concorrer, fazer o sorteio Dos três quilos de filé de peixe Que vai chegar até a sua casa aí Você simplesmente vai atender aí O ganhador e vai chegar Vai ter a tele-entrega Vai levar até a sua... Oi, Patrícia Chega aqui na porta Tu não quer chegar mais perto? Vou te fazer uma pergunta Vem cá O papo reto é hoje? Hã? Quem é que vem hoje? Ao vivo? Hoje ainda não confirmou Hã? Hoje ainda não está confirmado Quem é? Hoje ainda não está confirmado Não está confirmado? É Atenção, pessoal Estou conversando Estou conversando aqui Diz o teu nome aí Pra ver se é Cristiane 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 O papo é torto Ou é reto? Como tu fala? É reto O que? O que é? É reto, né? É reto Semana que vem Da semana que vem Débora, a terapeuta Ah, que bom Bom convidado Obrigado, tá, Cris? Muito obrigado Valeu, então Tá, então Com essa chuva É um bom problema Pra você assistir No canal 14 Hoje, à noite, tá? Cris, aqui com o papo reto Bom, prosseguimos Vamos então, Mirim Ao intervalo aqui duplo, tá? Tá? E já retornamos Autopeças Casarim Mais de uma década no mercado Comércio de peças automotivas Tudo em suspensão Inclusive amortecedores recondicionados Com seis meses de garantia Acessórios, mecânica geral Faróis e lanternas Trabalhamos com toda a linha de peças para motores Aceitamos cartões Teleentrega gratuita Autopeças Casarim Rua Major Francisco Nunes de Souza Número 4663 Bairro Gotuso Os telefones 3028-0101 Ou 3028-9300 Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim Ligue ou faça uma visita JL Recicladora Coleta de lixo eletrônico E resíduos contaminados Você sabia que descarte incorreto É crime ambiental? Coletamos em empresas E residências Todo o lixo da parte elétrica E lixo eletrônico Também coletamos resíduos perigosos Classe 1 Entre em contato conosco E agende a coleta Gratuita para o lixo eletrônico Nossos telefones são 539-8139-4791 E 984-759511 Estamos localizados Na avenida Teodoro Miller Número 234 No Fragata Pelotas Faça a diferença no meio ambiente Descarte seu lixo eletrônico corretamente JL Recicladora Coleta de lixo eletrônico E resíduos contaminados Construcasas Chalés personalizados Para você que tem Ou adquiriu Aquele terreno dos seus sonhos Você tem que entrar em contato conosco Nosso telefone 533-3325-0182 WhatsApp 539-9700-1234 Orçamento e projeto gratuito Atuamos em Pelotas e cidades vizinhas Nosso endereço Rua Otávio Peixoto Número 589 Fragata Pelotas Construcasas Chalés Personalizados Marcinaria dos Santos Fabricação de móveis finos sob medida Você que está querendo planejar móveis sob medida Para sua casa, apartamento ou empresa Você encontrou a empresa certa Entre em contato conosco Para fazermos um orçamento Que certamente vai lhe agradar Você vai se surpreender com a qualidade E acabamento dos nossos móveis Nosso telefone 539-9954-6502 Nosso WhatsApp 539-8436-4549 Marcenaria dos Santos Fabricação de móveis finos sob medida Móveis de alto padrão Autopeças Casarim Mais de uma década no mercado Comércio de peças automotivas Tudo em suspensão Inclusive amortecedores recondicionados Com 6 meses de garantia Acessórios Mecânica geral Faróis e lanternas Trabalhamos com toda a linha de peças para motores Aceitamos cartões Teleentrega gratuita Autopeças Casarim Rua Major Francisco Nunes de Souza Número 4663 Bairro Gotuso Os telefones 3028-0101 Ou 3028-9300 Precisou de peças Para o motor do seu veículo Autopeças Casarim Ligue Ou faça uma visita JL Recicladora Coleta de lixo eletrônico E resíduos contaminados Você sabia que descarte incorreto É crime ambiental? Coletamos em empresas E residências Todo o lixo da parte elétrica E lixo eletrônico Também coletamos resíduos perigosos Classe 1 Entre em contato conosco E agende a coleta gratuita Para o lixo eletrônico Nossos telefones são 539-8139-4791 E 984-759511 Estamos localizados Na Avenida Teodoro Miller Número 234 No Fragata Pelotas Faça a diferença No meio ambiente Descarte seu lixo eletrônico Corretamente JL Recicladora Coleta de lixo eletrônico E resíduos contaminados Constru Casas Chalés personalizados Para você que tem Ou adquiriu Aquele terreno dos seus sonhos Você tem que entrar em contato conosco Nosso telefone 53-33-25-01-82 WhatsApp 539-9700-1234 Orçamento e projeto gratuito Atuamos em Pelotas e cidades vizinhas Nosso endereço Rua Otávio Peixoto Número 589 Fragata Pelotas Constru Casas Chalés personalizados Marcinaria dos Santos Fabricação de Móveis Finos Sob Medida Você que está querendo planejar Móveis sob medida Para sua casa Apartamento Ou empresa Você encontrou a empresa certa Entre em contato conosco Para fazermos um orçamento Que certamente vai lhe agradar Você vai se surpreender Com a qualidade e acabamento Dos nossos móveis Nosso telefone 53-99-954-6502 Nosso WhatsApp 53-984-364549 Marcenaria dos Santos Fabricação de Móveis Finos Sob Medida Móveis de alto padrão Muito bem Voltamos aqui É aqui Mais gente aqui Com seu nome aqui É Maurício Pereira da Conceição Todo mundo viu Falar no ar E aqui no intervalo Paulo Santos Limões Carla Bandeira Simões E Leci Gomes Tá Leci Gomes Aqui nos acompanhando Aqui Concorrendo aqui Tá Daí há pouquinho mais Estão faltando agora 20 para as três Tá Dentro da estante Nós vamos realizar Quando tiver faltando Uns sete minutos Para as treinas Vamos fazer o sorteio Dos três quilos De filé de peixe Bom Em nome de todos os feirantes Aqui todos os grupos Em especial aqui que está nos assistindo A banca do ARI O Denilton Ele e a Daiane Estamos acompanhando Alô Daiane Então olha aqui Claro que ele sabe Claro que ele sabe para me ensinar Porque a informação Eu pergunto a ele Dá um abraço aí Denilton Para o Beto Dinamite Para o Volney O João Luiz Deixa eu ver quem mais O Casanova Faz o favor Faz o favor Denilton Se tu vê A hora que tu vê o Casanova Essa semana Tu diz para ele Que o Ratinho Mandou Ele me chama de Ratinho Diz para ele Que eu mandei Um abração Para ele Aquele magrão Que trabalha com ele Que eu me esqueço o nome O Casanova Da Banca de Cebola Todas a Segunda O Renato Da Cascata O Nando O Nando Quem mais Quem mais Olha só Estou me esquecendo de gente Da Feira de Segunda A todos os feirantes Da Banca de Segunda Da Feira de Segunda Que estão nos acompanhando Vamos ver aqui então Repolho Tem substância que previnem O câncer Melhor forma nutricional Cru ou cozido a vapor Beterraba Fonte de vitaminas Proteínas E ferro Melhor forma nutricional Cru ou suco Couve-flor Anti-inflamatória Cicatrizante E fixadora De cálcio Nos ossos Melhor forma nutricional Cru ou cozido a vapor Batata doce Batata doce Rica em fibras E carboidratos Baixo índice Glicêmico Glicêmico Melhor forma nutricional Cozida Com Casca Aí então tá Abóbora Vitaminas A, B, C, E e K Fibras e carboidratos Com baixa caloria Melhor forma nutricional Cozida ou a vapor Abóbora Tá Laranja Vitaminas A, B, C e E Antioxidantes Ajuda ao coração Melhor forma nutricional Ou suco Laranja pra mim de qualquer jeito Até com casca é bom Tá Aí vem aqui O frigo Rico em minerais Vitaminas e fibras Melhor forma nutricional Frescos Ou em cauda Cenoura Rica em vitamina A Antioxidantes E Carotenoides Melhor forma nutricional Crua ou suco Tomate Rico em antioxidante Helicopeno Combate ao câncer De próstata Melhor forma nutricional Cru Preferencialmente Sem sementes Tô olhando devagar Que é pra as pessoas Entender Goiaba Rica em vitamina C Helicopeno Combate ao câncer De próstata Melhor forma nutricional Crua É verdade Bom Tá terminando aqui Maçã Ajuda no controle Da diabetes Olha só pessoal A maçã ajuda No controle Da diabetes E melhora a digestão Olha só o benefício Que tem a maçã Melhor forma nutricional Crua Ou suco Há um caldo de maçã Também é bom Pêssego Fonte de Beta Caroteno Que Recompõe Rotinas Ajuda a visão Melhor forma nutricional Cru Ou em calda É Fonte de Deixa eu ver aqui Poupa de pesco Fonte de Beta Caroteno Possui Altos níveis de vitaminas E baixo Teor Calórico Auxilio Auxilio no emagrecimento Você com Bem na entrada Bem na entrada ali Do núcleo Deputacional Guabiroba Os apartamentos Guabiroba Bem na entrada Entre o colégio Auxilio no emagrecimento E o shopping O shopping Guabiroba Ali é o nome da rua Irmão Fernando Jesus Frango a 38 pila O Cássio Curs Compra um frango assado Lá Ele O seu Luiz E a Clair Curs Eles compram Um frango lá Ou um sábado Sim Outro não Um domingo sim Um domingo não Eles compram Pro médio de Dois a quatro frangos Ao mês Porque O Cássio Sábado nos conversantes Que não encontrou Frango com O melhor tempero Da zona sul Ah Isso aí eu assino embaixo É verdade Então Caetano Frango assado de churrasco Se você quiser ligar pra lá No sábado e domingo Que o atendimento É dois dias na semana Sábado e domingo Ter o telefone Pra maiores informações 3271 2834 Repetindo 3271 2834 Gente Eu acho que eu vou pedir Pirinha mais um Bloquinho Um só E já retornamos aqui Pra encaminharmos o sorteio E fazer O encaminho do sorteio Dos três quilos De filé de peixe E Nos momentos Derradeiros Que cinco pastéis Eu tô dando tchau Pra todo mundo Tá E já Vamos lá então Um bloquinho Tá E já retornamos Autopeças Autopeças Casarim Mais de uma década No mercado Comércio de peças Automotivas Tudo em suspensão Inclusive Amortecedores Recondicionados Com seis meses De garantia Acessórios Mecânica geral Faróis e lanternas Trabalhamos com toda A linha de peças Para motores Aceitamos cartões Teleentrega Gratuita Autopeças Casarim Rua Major Francisco Nunes de Souza Número 4663 Bairro Gotuso Os telefones 30 28 0101 Ou 30 28 9300 Precisou de peças Para o motor Do seu veículo Autopeças Casarim Ligue Ou faça uma visita JL Recicladora Coleta de lixo eletrônico E resíduos contaminados Você sabia que descarte incorreto É crime ambiental Coletamos em empresas E residências Todo o lixo Da parte elétrica E lixo eletrônico Também coletamos Resíduos perigosos Classe 1 Entre em contato Conosco E agende A coleta Gratuita Para o lixo eletrônico Nossos telefones São 53981394791 E 984759511 Estamos localizados Na avenida Teodoro Miller Número 234 No Fragata Pelotas Faça a diferença No meio ambiente Descarte seu lixo Eletrônico Corretamente JL Recicladora Coleta de lixo eletrônico E resíduos contaminados Construcasas Chalés Personalizados Para você que tem Ou adquiriu Aquele terreno Dos seus sonhos Você tem que entrar Em contato Conosco Nosso telefone 53 33 25 0182 WhatsApp 53 997 00 12 34 Orçamento E projeto Gratuito Atuamos em Pelotas E cidades Vizinhas Nosso endereço Rua Otávio Peixoto Número 589 Fragata Pelotas Construcasas Chalés Personalizados Marcinaria Dos Santos Fabricação de móveis Finos Sob medida Você que está querendo Planejar móveis Sob medida Para sua casa Apartamento Ou empresa Você encontrou A empresa certa Entre em contato Entre em contato Conosco Para fazermos Um orçamento Que certamente Vai lhe agradar Você vai se surpreender Com a qualidade E acabamento Dos nossos móveis Nosso telefone 539-9954-6502 Nosso whatsapp 539-8436-4549 Marcenaria Marcenaria Dos Santos Fabricação de móveis Finos Sob medida Móveis De alto padrão Tá aí então Voltamos TVC NET Canal 14 Programa Alerta Local Eu sou o Persilha O Persilha Da bicicleta Ele mesmo Aliás Quero Fazer uma homenagem A todos Os ciclistas De bicicleta Que está virando Está virando Uma rotina As pessoas Trocar o automóvel Aliás Tem uma notícia Para dar para vocês Que poucas pessoas sabem Que a gasolina Baixou Entrou Entrou com um preço Baixou a gasolina Por volta de 90 A quase 1 reais Por litro Tá Mas mesmo assim Você não Não abastece No primeiro posto Você quer abastecer Chegou no primeiro A mesma gasolina Tem que procurar Se informar Preço de gasolina Porque cada um Pede Qualquer mercadoria Em secos Remolhados Mil deus em geral Qualquer estabelecimento Está pedindo aquilo Que se agrada Você comprou Perdeu logo ali Não é verdade? Então tem que Descobrir qualidade boa E preço melhor ainda Bom Construo casa Chalés personalizados Orçamento e projeto grátis Atuamos em Pelotas E cidades vizinhas Atendimento também Pelo app Rua Otávio Peixoto 589 No Fragata O meu amigo Março Atenderá você 64 vezes Para você pagar Um chalé Tem chalé de 20 mil reais Tem chalé de 40 mil reais São chalés personalizados Você vai entender 997-0012-34 997-0012-34 Aí você diz assim Pô, não dá para fazer um chalé desses aí Para o 17, para o 18, para o 15 Tem que ligar para os telefones Eu vou repetir aqui Para falar com o Márcio Que é o proprietário Está 997-0012-34 Ou 33-25-01-82 E está feito o negócio 33-25-01-82 A minha sobrinha já entrou em contato com o Márcio E vai comprar um chalé dele lá Em vez para pagar por apenas 18 mil reais É 20, mas vai fazer a diferença para ela Acho que é porque eu sou o tio dela Será que é isso? Não tem nada a ver O negócio não vai aparecer Bom, vira 39 pessoas Eram 38 agora com a ligação aqui A chamada aqui do Jair Amaral Borges 39 pessoas Vamos agora ver 3 quilos de filé Quem vai ser o ganhador, a ganhadora Não esquecendo você que ganhar A tele-entrega lá da Casa de Canos da Zambuja Do proprietário Aluísio Moraes da Zambuja A tele-entrega Vai levar Na sua casa Você tem que me ligar para mim O ganhador, a ganhadora Para mim pegar o número do seu telefone O bairro e o nome da rua Onde você mora Para ficar tudo direitinho A tele-entrega vai lá Tudo embaladinho E é seu, tá? Bom apetite Virinha, de 1 a 39 Diga lá o número E atenção! Número 2 Número 2, tá aqui, deixa eu ver Laura Amorim de Souza Tá aqui, rapaz Laura Amorim de Souza Ganhou aqui Os 3 quilos de filé de peixe, tá? Então tá aqui Foi a segunda a participar Isso aí mesmo Então boa sorte para ela Laura Amorim de Souza Você tem que me ligar Conforme o combinado Até as 6 da tarde Para mim pegar o número do seu telefone O bairro onde você mora O nome da rua Para mim passar todos os dados Lá para a casa De casa a Zambuja Para ter a entrega Levar certinho, direitinho Que tudo é certo, tá? E então, Denilton Um abração aí para ti, Denilton E a Daiane Boa feira amanhã na Major E quarta na Princesa Isabel E sexta, não me lembro Mas sábado na Bento Gonçalves Tá todos os feirantes Boa semana para todos os feiristas Um abraço, valeu Meu amigo Denilton Da Banca do Ari Que nos assistiu A toda a edição de hoje Muito obrigado, Denilton A dona Genestir Lopes Valadão Lá do Alto Pécio Casarim Que nos acompanhou também Um bom período De toda a edição de hoje A todos eles E a todas elas Obrigado ao nosso operador aqui Que leva essas boas Belas imagens Som e imagem Até os seus lados Senão a sua televisão E não estava me centralizando Aqui em seus lados Obrigado a todos Que nos acompanharam Nas suas casas Nos galpões Na sala Na cozinha No banheiro No quarto Na varanda No corredor Porque todas as pessoas Que estiveram com o seu televisor Ligado no canal 14 Muito obrigado E até a próxima edição Tchau, tchau Valeu Tchau